Já vem, já vem. Bora ver. Só um pouquinho. Não, vou começar agora. Vai. Só, mas, você não vai mexer no telefone, não? Não. Vai te começando. Oi. Já? Oi, gente. Sou a Melissa. Esse é o Top. Vídeos engraçados. Vamos começar com a perguntinha. Caleb, você consegue passar pela barreira da polícia? Claro que eu consigo. Você consegue pegar um carro com a força? É claro que não, né? Você consegue fazer gargalhadas quando está comendo? Eu não sei o que é isso. Gargalhadas, você dá risadas e faz um monte de brincadeira. Ah, eu acho que faço. Às vezes eu faço. Se vocês gostarem, deixa o like. Deixa o canal.